Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônicaparatudo.com, puxa essa telinha para cá, tá? Desculpa esse ângulo, não tá muito bom, mas é o seguinte, pessoal, achei interessante fazer esse vídeo, não ia gravar mesmo esse vídeo, até porque a gente já tá falando sobre porta lógica NAND, vocês estão acompanhando aí no canal, né? E é o seguinte, voltamos aqui para o nosso testador, olha na tela, testador de acoplador óptico, mais LED, tá? Aqui já temos até mesmo a nossa placa pronta aqui, tá? Feita na bancada eletrônica, vocês já sabem disso, né? Fiz esse casezinho aí na 3D, né? Beleza, mas o lance, não é esse. Por que que eu resolvi gravar esse vídeo, pessoal? Pelo seguinte, eu falei para vocês aí, e o Viu vai soar, esse vídeo vai soar talvez até como uma propaganda e tal, mas um parceiro nosso aí, né? Chinês, uma fábrica da China de placa de circuito impresso, printed circuit board e tudo, a PCBWay, nós falamos lá no início do primeiro vídeo do testador de acoplador óptico que nós iríamos fazer com a PCBWay, tá? Para ver com a produção, para ver com a qualidade, porque para quem acompanha aqui o Eletrônica para Todos, sabe que temos várias fábricas aí chinesas, tá? Não vou falar das brasileiras que participaram conosco aqui do... da harmonia do canal, de dar um avanço, de dar um app, de ajudar. Pô, bem, apercebeu aí? Tá aí. E eu falei, mas como é que vai ser, né? Bom, até agora eu não tenho a placa, mas agora é um detalhe, o programa é nosso aqui, porque eu não consegui até ontem extrair os arquivos de Gerber, para quem não sabe, mesmo depois de desenhar no Eagle, Autodesk Eagle, o esquemático e ter o layout da placa, o famoso arquivo .brd, que é de board, nós não conseguimos com esses arquivos ter, mandar para a fabricação, mandar para uma fábrica profissional fazer a nossa placa, porque eles precisam do arquivo Gerber, o famoso G-E-R-B-E-R, falamos Gerber, Gerber, como vocês queiram. Pois é, só ontem eu fui fazer isso, pessoal. Então eu tô impressionado com esse lance, por isso resolvi gravar esse vídeo. Vocês observam aqui na tela, temos aqui o nosso circuito, vamos lá, isolador óptico, observem a tela, vou abrir aqui, não, não é isolador óptico, não, mentira, testador de acopla do óptico, vou abrir o nosso arquivo .sch, que é o esquemático, e o brd é a própria placa, vamos lá. Tá aqui, tá dividida a tela, porque eu já botei de propósito, mas então, crescendo a tela, tem aqui, ó, esse é o nosso esquemático, onde a gente pode testar acopla do óptico de 6 terminais e de 4 terminais, além de LEDs, né? Beleza, tudo aí, alimentado por uma bateria de nervoso. Vocês já sabem disso? Ok, quem chegou aí agora e tá vendo isso aqui agora, eu vou tentar deixar aqui no card aqui em cima, talvez o primeiro vídeo dessa série. Tá? Bom, e a partir daqui, dividindo de novo, vamos abrir lá a placa. Tá aqui, ó, a placa. Agora eu crio isso aqui pra esquerda, tá aí a placa. Essa é a placa, baseada naquele esquemático que vocês acabaram de ver. Aqui é o layout da placa, ou seja, aqui é a placa pronta, desenho dela. Claro que não é a placa pronta, né? Nem mesmo como aquela que eu mostrei aí no case aí, porque aquela ali fez na mão, pelo processo térmico e tudo, mas veio daqui, de onde vocês estão vendo. A única diferença foi que eu botei aqui um plano de terra, como esse aqui, ó. Ah, agora lembram? É isso aí. O azul tudo é terra, tudo é cobre. E botei também aqui em cima o técnico Rodrigo Costa, eu mesmo, e ele tem que aparecer.com, que é o nosso log. Beleza. Aí, aqui ele já até mostra, no Eagle, ó, a parte de produção, ó, como vai ficar, a face de cima, né, a face de baixo, vocês estão vendo aqui, e os furos, os drills. Beleza, tranquilo, bacana, legal. Show. Só que, até aqui, tudo bem, eu tinha que falar isso pra vocês, porque eu quero que vocês acompanhem. Sabe que eu sou um cara meio metódico, detalhista, até alguns chamam que eu tenho a síndrome do toque. Eu acho que não é verdade, mas é porque quando o pessoal vê aí alguém fazendo com método, acha que é diferente. Então, vocês estão vendo aqui na tela, né, tudo isso é a placa pronta. Eu ontem consegui, pessoal, mandar pra perceber o EI. Como? Eu extraí o Gerber, e foi bem fácil, nessa nova versão do Eagle, até, ó, dou ok, tudo bem, não tô com a placa pronta. Pode dar pau lá no meio do caminho, porque o arquivo pode dar ok, mas no final, moral da história, os chineses vão te mandar o que eles viram lá. Eles não tão nem aí se teu nome tá escrito certo, se o furo tá certo, dana-se. Mas tá, vamos confiar. E na versão do Eagle, como tá aqui, ó, Eagle 9.5, eu fiz aqui, ó, é... Gerar campo-processor, né, e processar trabalho, como tá aqui. E a partir daí, foi fácil. Antigamente, nos Eagles anteriores, teríamos que ir seis ou sete processos, ponto GRB, que é o Gerber, pra top, pra bottom, pra máscara, pra... Agora foi questão de um clique. Um clique tal, que a gente conseguiu isso aqui, ó. Vocês veem na tela, ó, PCI, placa fabricada, testador, e veio aí, ó, só um arquivo zipado, esse aqui. Testador com o produto óptico, tá, e nesse arquivo zipado, veio, ó, os assembly, como tá aqui, os furs, e os arquivo Gerber, já de cara, pessoal, tá? Eu não vou gastar muito tempo com isso, não. Beleza. Moral da história, fomos lá no site da PCBWay, que vocês tão vendo aí na tela de vocês. Foi muito fácil, pessoal, eu nunca tinha feito assim também, ó. Botei lá as dimensões da placa, botei o número de camadas, no caso foi só uma camada, botei, é, número de peças, botei pra umas 15 ou 20 peças, tá? Tem 5 pau ali de dólar, de desconto e tal, só pago o frete mesmo. Eu botei o frete mais barato, que foi o tal do e-packet, não foi nem DHL, nem nada. Ele considera tudo como DHL, já te aviso, no final ele vai considerar tudo como DHL, mas é só um invoice, né, como uma nota, assim, mas eu botei o e-packet. E, tá, pra vocês verem aqui no final, tudo isso aqui foi muito fácil, tá? Eu botei aqui, então agora eu já posso fazer o meu login, vou, vou fazer meu login, tá? Signing, tô aqui logando na conta, pra vocês verem como é. Vejam vocês, é, já tá aqui, ó, production, production status, já tá em produção, ó, se eu botei ontem, olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Vejam vocês na tela, ó. Olha aqui, a placa, botei, era 51 e tal, mas botei 52 por 40, uma camada, a espessura de 1.6 milímetros, finalizada em cobre, tá, a finalizada da surface, do top, em blá, 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 e tá aí, 20 dólares, 25 peças, foi 25. Só que, eles já dão 5 dólares de desconto logo no início, beleza? Então, aqui tem mais é frete. Ah, vão pagar o frete? Ah, vão pagar o frete, vamos ver qual é, estão testando. Olha aqui, build time, pra construir de 2 a 3 dias, de 2 a 3 dias. Eu tenho experiência aqui no Brasil, pessoal, demorou pra mais de 2 semanas pra fazer o mesmo número de placa, beleza? Olha, o que eles têm? O número da ordem, a data e a hora, você pode falar com isso aqui por Skype, pode mandar e-mail, tá? Eles dizem aqui que deu 33 dólares, o que não é tão 100% assim, por quê? Porque eu não sei se vocês viram aqui no início, eles reembolsam, ó, me reembolsaram em 15, em 15. Então, 33, 10, não mentira, foi 11, foi frete. Então, 33 menos 11, beleza, e me devolveram 15. E aí, olha, já tá aqui, ó, testador de ecoclodóptico, 75% no tracking, eles botam aqui a produção, o tracking, eles acompanham, eles vão te dizendo aqui onde tá. E aí, tá, e aí tu clicando aqui, ó, olha o que eles mostram, quando entrou, ó, pra pré-produção, depois, tá, hora, pra a instrução de manufatura, o corte da laminação, laminação de corte, furo, depois o plate-through hole, depois o circuito, depois tal, 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 tal. Uma coisa que eu achei muito bacana, olha onde tá parado agora, no teste, painel de teste, teste de painel, é muito raro aqui no Brasil, você não pagar mais pra ter um teste de placa. Talvez eu esteja equivocado, mas agora, qualquer teste é muito caro, sai muito mais caro, tá, principalmente pra uma placa simples, por isso que a gente fala assim, não, não vou nem testar, já tô 100% seguro. Mas o bacana que eu tô achando aqui da PCBWay, é que eles já mostram cada passo a passo. Isso é muito interessante, esse vídeo aqui já tá longo, mas eu precisava mostrar pra vocês, porque pra mim é novidade. E eu não vou indicar nunca pros meus seguidores, que são vocês, os inscritos que confiam nesse canal, e que sabem que eu respondo a todo mundo, sabendo ou não, quando eu não sei, eu falo não sei, mas eu não posso enganar vocês. Mas eu tô achando muito, muito show de bola. Então, eu vou fechar esse vídeo, mas... Ah, Rodrigo, e quando chegar a placa? A placa chegando. Eu vendo. Eu vou mostrar pra vocês, seja ela uma bosta, ou seja ela muito boa. Eu vou mostrar pra vocês, porque vocês merecem a qualidade que eu também quero aqui. Se for pior do que a minha, vocês não merecem não. Então, ó, tá faltando agora somente, ó, roteamento, embalagem e delivery. Mandar pra cá. Ah, vamos ver qual é. Já tá em 75%. Eu mandei ontem de madrugada, pessoal. Uma e pouca da manhã, tá? E isso na China, que era sexta, ou melhor, era quinta, já era sexta. Hoje lá já é domingo, ou sábado. Vamos ver qual é. Eu queria mostrar isso pra vocês, então tá aí. Eu achei muito bacana esse panorama que eles mostram aqui pra gente que decide fazer uma placa com a PCBWay. Ah, tá defendendo os caras porque eles te deram o índice. Não, não, não. Não deram nada. Só somos gente boa, parece. Ah, vamos ver qual é. O que interessa é a nossa placa. Se ficar pronta e ficar boa, é isso que vale. E é o que eu vou falar pra vocês. Então, continuem acompanhando. Perdão aí, estamos falando de porta lógica NAND. Vai vir vídeo novo aí, hein? Na prática da NAND. Mas agora, voltamos no testador de copa do óptico MarLED pra poder mostrar isso aqui pra vocês. Porque vocês sabem que a placa vai ser fabricada. Vai vender? Vamos vender o circuito pra quem quiser comprar. Quem não quiser, beleza. Pessoal, deixa teu like, compartilha esse vídeo, porque eu acho que é uma informação bastante bacana, importante pra muita gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Beleza? Então, fechamos aqui. Tchau.